Hoje nós vamos estar mostrando para vocês como recolher o gás de um ar-condicionado split. Para a gente recolher o gás de um ar-condicionado, nós devemos primeiro estar soltando aqui, ó, essas duas porcas laterais, essas duas tampas aqui, ó. Então, soltando essas duas tampas, nós vamos ter acesso aí às válvulas. Lembrando que para a gente recolher o gás de um ar-condicionado, a máquina, o compressor aqui, ó, ele precisa estar ligado. Com as porcas, essas tampas aqui, ó, já retiradas, percebe que no nosso ar-condicionado, nós vamos ter aqui, ó, dois tubos, sendo um tubo mais fino, que é esse tubo aqui, ó, o tubo de alta, alta pressão, e um tubo, um cano mais grosso, que é o cano de baixa pressão. Então, esse tubo mais fino é o tubo que joga o gás para dentro lá da evaporadora, através do compressor aqui, ó, na parte externa. Já o tubo mais grosso é o tubo que suga, que retorna o gás lá da evaporadora, que fica na parte interna, para a parte externa, que é a condensadora, que fica aqui fora. Com as tampas aqui, ó, das válvulas já retiradas, agora nós vamos pegar uma chave Allen. Já vamos fechar aqui, ó, a válvula do cano mais fino, que é o cano de alta pressão, que joga o gás lá para a evaporadora, que fica na parte interna, como eu disse para vocês. Feito isso, nós vamos contar de 10 a 15 segundos, e depois nós vamos fechar aqui, ó, essa válvula do cano mais grosso, que é o cano que suga, que retorna o gás da evaporadora, que fica na parte interna, para a condensadora, que fica aqui na parte externa. Então, com o auxílio de uma chave Allen, nós já vamos fechar aqui, ó, a válvula do cano mais fino, que é o cano de alta. Fechando essa válvula, o gás, ele já não vai entrar mais lá para a evaporadora, que fica na parte interna. Feito isso, agora nós contamos de 10 a 15 segundos, contado esse tempo, que é o tempo que leva para o gás, que está lá dentro da evaporadora, ele retornar para a condensadora, que fica aqui na parte externa, através do cano mais grosso, que é o cano de baixa pressão, nós fechamos aqui, ó, essa outra válvula. Fechando essa válvula, nós já devemos pedir para alguém, imediatamente, já desligar o nosso ar-condicionado. Feito isso, com o gás já recolhido, já guardado aqui, ó, na condensadora, que fica na parte externa. Agora nós vamos soltar as porcas aqui, ó, do cano mais grosso, que é o cano de baixa pressão, e também do cano mais fino, que é o cano de alta pressão, para a gente já desinstalar esse ar-condicionado. Para soltar essas porcas, nós usamos aqui, ó, duas chaves, sendo que essa é a primeira chave, nós colocamos ela aqui, ó, na válvula, e a outra chave nós usamos para soltar a porca. Como a gente está filmando com uma das mãos, então a outra chave a gente não vai estar segurando, mas o correto seria segurar a chave que está presa à válvula, com uma das mãos, e com a outra mão soltar a porca aqui, ó, como a gente está fazendo. Então aqui nós já recolhemos o gás e já soltamos as duas porcas aqui, ó, do cano de alta e cano de baixa, desinstalando esse ar-condicionado. É mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples, eu espero ter ajudado vocês. Lembrando que nós temos mais vídeos no canal, temos uma playlist aí no canal, onde nós mostramos mais ligações e manutenções aí também de ar-condicionado split. curta, compartilhe, deixe seu like, se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito. Tchau. 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 Tchau.